Salve, caçadores! Sejam bem-vindos a mais um Domingo com Muita Adrenalina. E continuamos aqui em Caldas Novas, Goiás, Centro-Oeste Brasileiro. E pra você lembrar, dá uma olhada no que aconteceu na semana passada. Aposto que essa é a Rua de Pedras. A aposta ganha. Fora que é uma terapia, né? Gostei disso. Dá o glute gelado! E hoje tem muito mais, porque além de Caldas Novas, eu vou mostrar pra vocês a cidade de Rio Quente, onde fica o Hot Park. Vai ter mergulho, tirolesa, águas termais. Bom, preparem-se e sejam bem-vindos. Está no ar, Caçadores de Aventuras! Música Música Essa estátua é em homenagem ao bandeirante Martim Coelho. Foi ele que em 1777 descobriu as águas quentes de Caldas Novas. Olha só como aconteceu. Ele estava aqui na região procurando pedras preciosas, quando de repente ouviu seus cachorros uivarem. Aí ele foi atrás pra ver o que estava acontecendo. De repente ele viu um cachorro dentro de um poço, só que estava todo queimado. Quando ele foi tirar o cachorro, ele descobriu as águas quentes de Caldas Novas. A partir daí, a região se apropria dessa descoberta e monta um polo turístico, pousadas, hotéis, parques aquáticos. Quase todos os hotéis aqui têm uma fonte de água termal. Música A temperatura da água nas nascentes aqui chega a quase 60 graus. Pra vocês terem uma ideia, dá pra cozinhar um ovo nessa água em mais ou menos 2 minutos. E essa água não tem um cheiro de enxofre não. Bom, nós vamos descobrir por que essa temperatura toda e sem cheiro de enxofre no programa de hoje. Bora! Música Assim como sua vizinha Caldas Novas, a cidade de Rio Quente teve suas fontes de águas termais descobertas no início de 1700 no auge do colonialismo. Desde então, a cidade era distrito de Caldas Novas. E só em 1988 é que a cidade conseguiu se emancipar. Música E antes de conhecermos um dos melhores parques hidrotermais do mundo, bora visitar o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, que é ali, ó. Música É por Caldas Novas a entrada do parque pra gente ir até o Mirante, que dá pra avistar toda a cidade de Rio Quente. E preparem-se, hein, que a caminhada vai ser boa agora. Bora! Música O Parque Estadual, que fica numa área de mais de 12 mil hectares, foi construído em 1970 com o objetivo de preservar a área de captação das chuvas que abastecem os lençóis termais. Música Quase duas horas de caminhadas e eu cheguei ao Mirante, que fica aqui dentro do parque e a gente consegue ver a cidade de Rio Quente aqui embaixo. Olha isso, que lindo! Você veio visitar o parque e não pode deixar de vir aqui. Música O da ponta aqui azul é o Hotel Águas da Serra, que é onde eu tô hospedado. Aqui embaixo, dá pra ver, tem umas piscinas aqui no canto, é o Hot Park pra onde a gente vai daqui a pouco. Aqui pra cima fica o Parque das Fontes, que foi o primeiro parque de águas termais que teve aqui em Rio Quente. Ali no cantinho, ó, vocês conseguem enxergar? Tem uma igrejinha que é a Vila dos Funcionários. Os funcionários que trabalham nos parques todos aqui ficam ali. E tem uma história de que eles separaram, fizeram a Vila dos Solteiros e a Vila dos Casados. Só que as mulheres solteiras ficaram na Vila dos Casados. Eu não sei se isso foi melhor ou pior, né? Mas pode acabar casamento aí nessa história. Quem vier ao Parque Estadual da Serra de Caldas Novas não pode deixar de conferir esse mirante. São 17 quilômetros de caminhada, mas para os mais preguiçosos ou para aqueles que não tem esse pique todo, tem um carro aqui no parque que traz você até aqui. Mas bora, porque o tempo corre e a gente tem que encontrar com o Fábio, que vai me explicar o que são essas águas quentes aqui do Rio Quente. Bora! Cheguei no topo da serra e foi aqui que eu combinei de encontrar com o geólogo Fábio. Por que essas águas são quentes e elas não têm cheiro nenhum, né? Não têm cheiro de enxofre, como águas vulcânicas, não é? Exatamente. Essas águas de Caldas Novas são águas de chuva. Ela desce através de fraturas bem verticalizadas, que são rachaduras que existem na rocha, nas pedras, até a profundidade de mil, mil e quinhentos metros. Pelo gradiente geotérmico, que é o calor natural da rocha, aquela água quente, ela começa a se movimentar e ela sobe por outras rachaduras e nasce no Rio Quente, um volume muito grande de água. E por que essa água volta sem cheiro nenhum? As rochas aqui são quartizitos e xistos, que a composição não tem o enxofre, então ela é uma água mais suave, sem aquele cheiro e gosto que a gente observa em outros locais termais. Hoje, em Caldas Novas, nós temos cerca de 150 poços que bombeiam a água termal. Hoje não se permite que se furem mais poços. Tem algum desses poços que a gente pode ver agora? Sim. A gente pode até lá? Podemos. Bora. São um dos cinco pocinhos de monitoramento que nós temos. São cinco que tem? Cinco poços. Eles ficam com essa tampa protegida. E aqui nós temos uma perfuração que foi feita de 120 metros. Dentro desse pocinho tem um sensor que automaticamente ele registra o nível de água de hora em hora. semanalmente nós passamos aqui com um laptop, descarregamos essas informações. Ah, as informações passam por um laptop. Passam por um laptop e aí são analisadas e comparadas com a chuva que está caindo, a vazão que nós estamos bombeando e fazemos esse controle da utilização da água termal, que é o que permite preservar o bem. Usar o que a natureza tem de bom para a gente com responsabilidade. Exatamente. Muito obrigado. Agora eu vou cair nas águas quentes do Rio Quente. Vou aproveitar um pouco e bora, a galera toda vai comigo. Caçadores de Aventuras no Rio Quente. Fim do primeiro dia de Aventuras dos Caçadores aqui em Rio Quente. Eu já curti muito o primeiro dia. E vocês acham que eu estou cansado, que eu vou agora para o hotel, para o quarto, cair na cama e dormir? Vocês estão muito enganados. Eu estou no Parque das Fontes. Aqui a temperatura das piscinas naturais passa os 30 graus. Aqui tem bar, restaurante, pizzaria, danceteria e fica aberto 24 horas. Ou seja, é aqui que eu vou ficar. E eu tive uma ideia. Produção, bora ficar aqui, passar a noite aqui, a gente espera o dia clarear e continuar gravando? Todo mundo fazendo assim, bora. O que eu mais gosto dessa produção é que a pessoa é mais louca do que eu, entendeu? Bora. Então, Caçadores de Aventuras em Rio Quente. Começa mais um dia em Rio Quente. Eu não dormi quase nada, porque será, não é? Mas Caçadores de Aventuras não tem freios. E bora plantar a árvore dos Caçadores aqui em Rio Quente, que é um IP, que é este aqui. Plantado o IP. Leva mais ou menos 12 anos para começar a dar flores. Plantada a árvore dos Caçadores aqui em Rio Quente. E agora, bora comigo conhecer um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. O Complexo Rio Quente Resorts. Essa área que eu estou é a preferida da galera que vem para cá para relaxar, desestressar ou até curtir uma aventura a dois. Essa é uma das piscinas naturais daqui. vira uma cor dessa água e, além de tudo, é quente. Toda essa água termal do parque nasce aqui mesmo. Muito boa! Vambora para a água, né, Caçadores? Agora vocês vão conhecer uma das nascentes mais quentes do parque. É um verdadeiro ofurô natural. Bora para cá. Tem até as banquinhas para você sentar aqui. Está quente demais, hein? A temperatura aqui ultrapassa com certeza os 30 graus e fica quente assim o ano inteiro. Pode ser inverno, pode ser verão, que ela fica quente. Aqui, nesse poço, a gente consegue ver umas bolinhas saindo do fundo, que é a nascente de água. Muito legal! É aqui que fica o Hot Park, um dos melhores parques hidrotermais do mundo. E bora colocar adrenalina nesse programa? Esse aqui é o Half Pipe. Olha lá, a galera descendo. Bom, chega de blá 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 e bora botar ação nesse programa Caçadores de Aventuras no Hot Park. Bom, chega de blá blá e bora botar ação nesse programa Caçadores de Aventuras no Hot Park. Bora, Caçadores! Eu vou fazer uma aventura aqui chamada Hot Fly. O que é o Hot Fly? É como se fosse uma tirolesa, só que você vai de frente, tipo o super-homem, sabe? E é aqui, sai daqui e chega lá embaixo. Eu acho que vou fazer diferente. Antes de eu experimentar o Hot Fly, Dani vai de tirolesa. Já fez tirolesa alguma vez, Dani? Não, nunca fez. Bora pra casa. Vamos com esse povo de trás das câmeras. Bora encarar uma tirolesa? Olha a cara de nervosa. Bora, pode colocar ela pra tirolesa? Então bora, você encara uma tirolesa e depois eu vou e desço no Hot Fly. Fechado? 4, 3, 2, 1... Que pessoa estabanada é essa? I got reasons why I teasem. Boys just come and go like seasons for Galicia. So, delicious.